Quando temos o cumprimento da missão de Deus em mente, em nossas ações de levar amor dEle a todo mundo, nós precisamos sempre nos lembrar da necessidade de usar aquilo que a Bíblia chama de dons espirituais. Mas afinal, o que são eles? Esses dons são capacidades especiais que cada pessoa recebe de Deus para o seu próprio crescimento espiritual, mas acima de tudo, para o avanço do reino de Deus através do serviço a outras pessoas. A Palavra de Deus afirma dessa forma. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Independentemente das habilidades que possamos ter, o propósito de Deus é o mesmo. O bem comum das pessoas no avanço e cumprimento da sua missão. Eles servem única e exclusivamente para produzir edificação no corpo de Cristo. Cada um daqueles que aceita o convite de Jesus, segue-me, é chamado para servir. E exatamente através desse serviço que acontece o processo de crescimento da família de Deus, a Igreja. Em edificação mútua, coletiva, um por todos e todos por um. E nesse processo de crescimento espiritual, todos são, então, motivados a servir aos outros, tendo como principal objetivo viver a essência de quem é Deus, amor. Portanto, quem ama verdadeiramente a Deus tem o desejo de servir e quem serve está vivendo na prática o amor de Deus ao seu próximo. Exatamente por essa razão que Jesus Cristo prometeu o dom do Espírito Santo aos seus discípulos. E Ele afirmou, Você percebe? A promessa do Espírito Santo e os dons que dele provém foi feita por Jesus com um propósito claro em mente, para que pudéssemos ser testemunhas dEle. O que Cristo tinha em mente não era dar estes dons espirituais aos seus seguidores, para que simplesmente tivessem, através dessas habilidades únicas, uma vida melhor ou mais feliz. Não, nada disso. Ele afirma, Serão minhas testemunhas. Mas afinal, o que é uma testemunha? Eu nunca estive presente em uma corte de justiça, mas qual a definição daquilo que significa ser uma testemunha? O dicionário define uma testemunha dessa forma. É a pessoa que presencia um fato qualquer e é chamada a depor sobre o que viu e ouviu. É interessante notar que Jesus não nos diz aqui, Vocês serão os meus advogados de defesa. Não. Ele também não precisa ser defendido por você. E Ele tampouco disse, Vocês serão os meus promotores de justiça. Ele nunca disse, Vocês precisam forçar as pessoas a me aceitarem. Não, nada disso. O que Ele disse é muito simples. Vocês serão minhas testemunhas. E como acabamos de aprender, a única coisa que uma testemunha precisa fazer é dizer o seguinte, Isso é o que eu vi. Isso é o que aconteceu comigo. Simples. Ser uma testemunha de Deus é dizer às pessoas o que Ele tem feito na sua vida. Por sinal, vocês sabem quem é a melhor testemunha bem aí ao seu lado? Isso mesmo. Você. A sua história. A sua vida. A sua experiência com Deus. Ninguém pode ser uma melhor testemunha sobre a sua própria experiência do que você mesmo. Você é o expert, a autoridade máxima sobre a sua própria vida. Mas onde devemos testemunhar? Cristo disse, Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da Terra. Você sabe aonde Jesus estava quando Ele disse isso para os discípulos? Eles estavam em Jerusalém. Portanto, Ele estava dizendo, comece a dizer às pessoas o que Deus tem feito em sua vida aí, onde você está. Comece com as pessoas que estão próximas de vocês. Comece em sua casa, com sua família, com seu vizinho, com seus amigos. Mas em seguida Jesus disse, em toda a Judéia e Samaria. É como se fôssemos uma cidade diferente, testemunhando para pessoas diferentes de nós. Pessoas que, de certa forma, estão perto, mas ao mesmo tempo, distantes de nós mesmos. Então Cristo diz, até nos lugares mais distantes da Terra. O que significa para todo mundo. Deus quer pessoas de todos os lugares, nações, línguas, povos e etnias, fazendo parte da sua família. Essa é a nossa missão. E é com esse propósito que os dons espirituais são dados para cada um de nós. Não perca as oportunidades, faça o seu melhor para cumprir a missão que Deus colocou bem aí, diante de você.